Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Um fato que ocorreu nesta semana no centro de Tapes dividiu opiniões. Na manhã desta terça-feira, 7 de abril, um cachorro de rua que acompanha o catador Ivo Feck dos Reis, de 57 anos, teria urinado em uma das rodas de um veículo. O proprietário foi reclamar ao seu Ivo, que utilizou um relho para repreender o animal. Neste momento, uma integrante de uma ONG de proteção aos animais passou pelo local e partiu em defesa do cachorro. Segundo ela, o homem não poderia efetuar esse tipo de agressão animal e que esta ação é crime. Ela acionou a brigada militar que registrou a ocorrência. Logo após o episódio, o homem sentiu-se mal, pois, segundo informações, seu Ivo sofre de problemas cardíacos e pressão alta. O SAMU foi acionado para prestar atendimento e conduziu o Ivo ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Este episódio dividiu opiniões nas redes sociais, causando várias discussões. Alguns em defesa do maus-tratos aos animais, que é crime previsto em lei, e outros em defesa do catador, dizendo que foi um excesso ação contra ele.